Música Uma decisão do STJ deu a uma mulher o direito a partilha de cotas de uma sociedade de advogados. A renda não tinha sido declarada pelo ex-marido dela durante a partilha de bens. Quando as pessoas casam no civil é obrigatório decidir o tipo de partilha de bens para o caso de separação do casal. Em caso de comunhão universal ou parcial de bens, o que for adquirido em conjunto deve ser dividido. Se algum bem não for declarado é possível pedir nova divisão, a chamada sobrepartilha. Isso também acontece em empresas, mas quando se trata de sociedade de advogados a avaliação pode ser diferente. A sociedade de advogados ela se afasta sobre maneira da relação que existe de uma sociedade mercantil. As empresas de uma maneira geral elas transformam seu capital social em patrimônio pela sua simples existência. Já a sociedade de advogados por não exercer a atividade da mercância propriamente dita e pelo personalismo que existe na atividade do advogado tem uma peculiaridade que faz com que se conclua em alguns casos que ela não seria quantificada em patrimônio. Um caso que chegou no STJ mudou essa avaliação. Uma mulher conseguiu que fosse feita a partilha de cotas de uma sociedade de advogados. Na época da separação ela não sabia que o ex-marido também tinha essa renda. A terceira turma do STJ considerou o pedido de sobrepartilha, levando em conta que a sociedade gera lucros e não havia sido declarada na época da separação. Nessa situação certamente o que os ministros entenderam é que na sociedade de advogados que ali era estabelecido havia sim uma composição patrimonial que poderia ser representada pelas cotas sociais e portanto poderiam ser partilhadas. Legenda Adriana Zanotto